No seu Roblox você vai estar pesquisando pelo jogo Wine Bowl World. Você vai estar entrando nesse primeiro mapa bem aqui. Então pessoal, aqui nessa parte você consegue conferir todos os itens. No caso, agora a gente só tem esse daqui que é o urso e esse daqui que é a Áurea, pessoal. Esse daqui dá com um total de 7.471 e esse 6.311, tá? Então tem bastante cópia ainda pra você estar pegando. Pra gente pegar esse daqui que é o ursinho, a gente precisa de 2.700 de pontos. E esse aqui é de 4.500 pontos. Só que esses daí são pontos de torneio. Então pessoal, você precisa dessa quantidade de pontos pra pegar esses itens. Pra isso é só você colocar aqui no Let's Go. Aqui vocês vão ver que tem vários personagens pra você estar derrotando. Eles vão do level 1 até o level 10. Por torneio você ganha 690 pontos e no final você ganha 1.500. Ou seja, você tem que jogar ali por volta de 2 a 3 vezes, dependendo da quantidade de pontos que você tem, pra estar conseguindo esse ursinho. E aqui também você tem que jogar mais algumas vezes pra conseguir estar pegando essa Áurea, pessoal. E aí depois que você finaliza tudo, você consegue estar resgatando. Eu vou jogar uma pra vocês verem. Clicando aqui no Let's Go, você coloca aqui ó, em Play. E aí pessoal, você tem que fazer aqui um minigame. É só você bater aqui na bolinha e vai estar vindo nessa parte aqui, onde fica com o círculo. E aí ela joga ali certinho. E aí você tem que derrotar. E obviamente conforme for passando ali os níveis, vai ficando mais difícil. Então como eu acertei de primeira, ela vai acertar ali. Ele é meio travadinho, mas tudo bem, pessoal. E tem até mesmo ali uns especiais que você consegue dar e tal, que ajuda bastante. E também tem esses diamantes que você consegue ir coletando. Pronto pessoal, derrotei aqui a primeira. E aí vocês vão ver, olha, que eu já ganhei ali uma quantidade de pontos na primeira partida. Agora vai cada vez aumentando mais a quantidade de pontos que eu posso ganhar. Pronto pessoal, finalizei aqui. Até o level 10, ele coloca aqui ó, parabéns. Então pessoal, eu já consegui a quantidade de pontos para estar resgatando o nosso ursinho, tá vendo? Ele custa R$2,700, eu já tenho. É só eu estar clicando aqui no ezinho que eu vou estar resgatando o item. E olhem só pessoal, eu tive que tirar a cabeça para vocês conseguirem ver o item. Mas é esse ursinho aqui, muito bonitinho. E olhem só pessoal, essa aqui é a Áurea. Ela é super fofa porque ela tem umas nuvenzinhas bem bonitas. E ela tem esse detalhe que é um aviãozinho, é muito fofa. Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento a Knotus Store, a melhor loja de Robux barata no Discord. Além disso, você pode comprar vários itens e gamepads dos jogos do Roblox. Como Blox Fruit, Blade Ball e muitos outros. Link na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. Vamos agora para o mapa do Walmart Discovered. Vamos entrar nesse mapa bem aqui do evento do Halloween. Então pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, primeiramente a gente vai vir aqui nessa partezinha aqui. Onde está escrito Discover Pass. E aqui pessoal, na parte dos Rewards, você vai clicar aqui em E. E vai ver aqui todos os itens do evento. São vários. Tem aqui na Tire 4 também. Temos aqui a Tire 5, que é o cabelo que eu já tinha feito vídeo para vocês. Tem esse daqui, que são alguns outros itens também. Tem esse carrinho aqui bem legal, mas esse aqui não é item. E obviamente o cabelo, que é o que todo mundo quer. Para conseguir ele, você precisa dessa quantidade de XP. E cada um vai ser uma quantidade de XP diferente. E para conseguir esse XP, tudo o que você precisa fazer é estar jogando minigame. No caso, esses minigames vêm aqui. Tem esse aqui que eu faço, o médio, o hard e o solo. No caso, se você não estiver com nenhum amigo, você vai ter que vir no solo. E colocar aqui na opção que você preferir. Eu vou vir no easy mesmo. Pessoal, ele lembra muito aquele Fall Guys. E tudo o que você precisa fazer é ficar pulando. E ali o seu carrinho vai ser usado como se fosse uma asa delta. Para você conseguir estar pulando para a próxima partezinha ali. Então você vai ter que vir nessas partes, ficar pulando de um lado para o outro. Até chegar no final. E obviamente, você tem que ir coletando esses doces. Para você conseguir estar aumentando ali a quantidade de moedas e de XP no final. Então eu vou estar finalizando aqui com vocês, para vocês verem. Prontinho pessoal, cheguei aqui no final. E aí toda vez que você finaliza pessoal, porque o meu acabou bugando. Mas você ganha ali uma quantidade de pontos. E esses pontos você vai conseguir estar desbloqueando aqui. Essa partezinha conforme você for jogando, beleza? E aí você só vai ter que fazer várias e várias vezes, durante vários dias. Até chegar nesse daqui, que é o cabelo. Que eu já havia mostrado anteriormente para vocês. De outras formas também, coletando aqui as moedas, tá? Que vai ajudar bastante você conseguir mais XP. Elas ficam espalhadas pelo mapa. E tem até as quests aqui, olha. Então tem essa partezinha aqui, que você faz umas quests. E aí você pode vir no Free UGC, que ainda não está disponível nenhum. Mas quando aparecer, né? Vocês vão conseguir estar fazendo as tarefinhas correspondentes, tá bom? O jogo se chama Play4UGC. O mapa que a gente vai estar entrando é esse primeiro bem aqui. Pessoal, para conseguir item dentro deste mapa. Tudo que você precisa fazer, é estar ficando um total de meia hora aqui dentro do jogo. É bem simples, é só ficar FK, que você vai estar ganhando 25 mil pontos. Os pontos são necessários para a gente conseguir converter aí em itens grátis. Clicando aqui no GetGC, você consegue conferir todos os itens. Eles estão todos no tema de Halloween. Para conseguir esse cabelo, por exemplo, você precisa total de 2.800, esse aqui 2.800, tem esses itens aqui e tudo mais. Sempre está tendo itens novos, então sempre fiquem de olho para ver quando for lançar itens novos. Mas essa é uma das formas, só ficando dentro do mapa. A outra que a gente tem é a roletinha, que fica bem aqui. A cada 5 minutinhos, você consegue uma rodada aqui na roleta. E você pode ganhar ali até mesmo algum item grátis. Isso é bem legal. E a outra forma é estar participando aqui do joguinho do minigame. Se você clicar aqui em Enjoy, você vai estar iniciando ali junto com o pessoal o minigame. No caso aqui, esse aqui é das cores. Esse aqui é bem fácil. E aí se você ganhar, você ganha uma quantidade de pontos. São vários minigames diferentes. Eu vou considerar isso bem legal. E a parte melhor, pessoal, é que o seu timer lá no jogo não vai parar. Mesmo que você continue jogando minigame. Então é uma forma de você também ficar se distraindo enquanto o tempo passa. Então pessoal, finalizei aqui outro minigame. Olha, podem ver que eu ganhei 1.500 pontos e 10 XP. Ele vai ser acumulado deste lado. E além disso, pessoal, a gente também tem a parte das quests que você pode estar pegando. Por exemplo, agora eu cliquei aqui e ganhei 5k de pontos. E se vocês quiserem saber como eu consegui bastante desses pontos, eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente mostrando como você consegue pegar vários códigos de itens grátis. Eu vou estar deixando para vocês aqui no cardzinho para vocês estarem assistindo ele também. Porque o vídeo vale muito a pena. Galera, quem chegou até aqui no vídeo, comente a palavra arco-íris no comentário. Todo mundo que comentar, eu vou estar dando um likezinho. Eu quero ver que se você realmente é o lindo mais lindo, assiste os vídeos até o final. Então comente aí também qual foi o seu item favorito e qual você vai tentar pegar. E já aproveita, deixa o seu like e se inscreva no canal. Estamos com uns 300 mil inscritos. E se você puder deixar aí o botãozinho de hypá, vai ajudar muito esse vídeo a crescer e trazer mais pessoas para o canal. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.